Com esses Dimitri Pelo menos a gente ganha E o ranking vai subir Isso não dá pra discordar porque A BR a gente sempre perde Os hackers já voltaram a invadir Eu também não tenho perdido na BR não Faz many, faz many É que na real a gente Na BR Não tem como Não Se quiser ir pra platina É só colar com os Dimitris Tem erro não Vambora Se quiser ganhar BR Tem que chamar o Ioni Tem que quicar esse maluco velho Tem que chamar o time da Dex Tem que chamar o time da Dex Pô Renato você veio jogar uma BR lá Eu vi vocês perderam É Jogou eu na Moringa Iona Do Gohan A gente perdeu velho Eu carreguei ainda Matei 8 10 Perdeu o que na BR? É? Então o problema da BR É realmente esse negócio do rank Tá ligado? Como é que você pega no rank alto Você pega só os pro player Ó não tô chorando hein É meu partido só e chora Só os pro player Pro player daqueles que escuta passos É os pro player tudo ligado não é partido Não os pro player que escuta através da parede Só lenda Só lenda Meio que deixa o Gohan no chinelo Cusano Olha que o Gohan é hack mesmo Assumido hein Esse eu não tô nem sendo chorão Porque ele tá do meu lado esse hack Caralho a deles aqui Galera vamo lá Eu vou entrar pelo banheiro hein Não que banheiro Tem uma porta gigante pra explodir Não que banheiro vamo aqui ó Entra aqui entra aqui Estoura o servidor aqui ó Querido tem a garagem querido Eu tô indo garagem Põe vai vai Pula, pula, pula Pula, boa, boa Estoura aqui, estoura aqui Frote, 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 frote Na tua frente Abriu ai? Atenção, está no ponto Plantar Vai, planta, planta Tem um buraco na esquerda ali na parede Ah, trás, trás, trás Ele está atirando Virei atirando e não deu tempo Virei atirando na cara dele, não deu tempo Estou muito meado Imaginava que o cara ia vir nas costas Vamos nós, manter posição Estou reportando já O pull está lá e o desativador Quebra, quebra lá Ai ai Que bom O cara caiu no morte Onde vocês deixaram? Ele está chutando o cara do time dele Ele está dentro do bomba Cuidado Um buraco na parede O cara falava que o cara do time dele Estou aqui Tem granada não? Está aqui, está aqui, está aqui Está aqui, está aqui, está aqui Atrás da caixa, no meio No meio Aí Estão puxando na direita, puxando na direita Amigo Não, é que eu estava recarregando É esse cara aí que está chutando Tem que começar com o BR, né? Tem que começar com o BR, né? Vocês me confundiram também, caralho Não, tinha que ir pela garagem Eu não entendi Não, é que eu ia pegar ele sem ele Não, mas você estava certo, Afim Eu estou dando Threshold nos outros dois aqui Ah, é BR do outro lado lá, mano É BR do outro lado lá, ó É BR? O último lá é É os últimos lá Nossa O primeiro está com um ping de 220 Não, mas eu e o Stero limpamos lá, ô Pati A gente estava plantando lá, só que o... O Pus chegou nas costas Levando as duas Pô, de novo a gente está com a menos, velho É o mesmo cara, tem que sair dessa parte na próxima É o mesmo cara, nós estamos brincando Que é o Lama Ludo lá É, ele caiu no segundo de partida Ele caiu Vou fechar banheiro A gente perdeu o mesmo que sabe jogar, pô Não, não, não... Não, não, não. Não, não. Não, não! Não, não! É o quê? Eu tô com saudade do beijo do mel É um olhar carinhoso Um abraço gostoso É um olhar carinhoso É um abraço gostoso É um abraço gostoso É tão difícil que ficar assim Eu vi carrinho aqui Carrinho, mano Gostei dessa parte do Beijo do Mel, mano É de quem essa música? Não faço nem ideia A minha mãe cantando karaokê Aí grudou na cabeça Maravilhoso Eu vou fechar aqui, Delizy Na escada é caracol, hein Eita porra Vai tomar no cu Vai tomar no cu, mano Eu deitei o cara e caí na granada Ele tá ali deitado Desce, desce, desce Desceram Tem alguém ainda não coubeu em cima, Fink Pode vir, pode vir Obrigado, ferido Se tivesse mais uma C4 Eu matava mais um aqui, mano Obrigado, Fink Era Blackbird aqui Quase me levou Fode, Fink Fode, Fink Fode, Fink Fode, Fink Eu te aviso quando passar, Fink Fica, fica dentro Fica dentro Fica dentro Eu tô na câmera Eu tô na câmera Mas eu patinho que tu tá vazio, velho Tomar no cu, velho Tá com um montague aí na cara, velho Se começa a dar errado, vai se foder, né, mano Ele não veio não, Fink Corre para aí Eu tô direita em cima, Fink Eu tô direita em cima, Fink Atrás de você, Fink Deve pegar aí, Fink Deve pegar aí, Fink Ou a Chintinha Ouvi, passa aqui Tá aí, ele pulou É Blackbird Boa Boa Ô, mano Eu dei três facadas no montague Encolado nele Não fez nada, velho Tomar no cu, velho Vem, sim Doar, caralho Eles quebram, mano Jogar junto, virilidade Pô, menos é foda, mano Eles ganham embaixo, eles não vão poder repetir Eles devem colocar lá em cima, né, mano Sala do presidente É, lá no presidente Ou recepção Dá pra gente entrar pela varandinha ali Dois cruzar, tiro na varandinha Ah, caralho Que ódio Precisamos encontrar a bomba O drone localizou uma bomba Percepção? É Típico de Dimitri Pegar esse pote merda Ah, abraçou um pulso Olha aí Dronezinho da pontuação Dronezinho da pontuação Ganhar, hein, time Bora Mano, olha lá Full shotgun, velho Quatro shotgun É? Pra comer tudo de fora, mano É, de longe, mano Não dá cara, então Não, não vai pra cima Não, não vai pra cima Eu vou, mulher Eu fui por baixo, velho Vai até lá e desativia Ai Peguei o pulso Ah, será que eu fico? Pô, mano Ah, tinha matado o maluco já, mano Ó, tu viu? Deixa eu ver de merda Ó Pronto Tô sendo avistado, mano Tô sendo avistado, mano Não sei, eu não sei pegar a câmera Aqui, ó Aqui, ó Olha como é que ele mata Oh, fucking shit Tá direita pra ti Acho que ele tá dando aquela salinha da direita ali Deixa eu dar aquela Tô vendo o mute, mas não tô vendo Então eu vou mudar o drone Caralho, onde tá essa porra? Aí, você passou a minha na direita no cantinho da porta aí, ó Aqui tem uma madeira, não tô entendendo Ah, tá Na minha tela tem uma madeira aqui Eu não tava entendendo Afinco Nossa, onde tem um... Eu preciso de um cover aqui Ai, ai, ai Saiu na minha vida Tá com 20 de vida Lá mesmo, lá mesmo Na esquerda Um tiro só Valeu Falei 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 Ah, da onde, mano? Os aliados foram eliminados Mas não sei, vai, Chief Nossa, deu muito lag, velho Não, eu vacilei muito Nossa Lag do caralho Ai, ai Mano, eu matei dois, tá Eu matei o que você ia... O que você matou Ah, você matou o que eu matei? E matou eu, né? Você matou o que eu matei e matou eu Não, não, mas eu matei mais um E quase matei a Valkyria Deixei ela Deixei ela, tem 20 de vizinhos Agora eu fico com os vizinhos que saí da joia Bota um sangue no zóio, moleque A parede é reforçada A parede é reforçada É um forte pequeno de vizinhos, hein, querido O cara voltou Ah, esse cara aí É um forte é reforço aqui Então reforço aqui Está marcado já Perde você Parede reforçada Lá dentro Não, não fica lá dentro Lá, lá Lá, lá Lá, nesse Ele pega direito e direito Ah, brigado. Tamo lá, brigão. Tem um hook aqui, mano. Posso ficar aqui fora? O usuário foi mudado para o seu canal. Tem um rapel aqui, ó. Claraboy. Eu posso pegar aqui debaixo? Se puder, fala que eu posso quebrar aqui a porta. Ele tá lá na Claraboy. Ele tá lá na Claraboy em cima de você, mano. Eu posso pegar então? Será? Eu vou cobre aqui. Deixa eu ver se tem visão. Ele tá bem aqui, ó. Beleza, então eu vou tentar. Se der errado, pode-se. Aí? Eu não gosto disso, bitch. A Claraboy é mais um, a Claraboy é mais um. É que agora os caras já vêm que eu tô aqui. É, tira a cara, tira a cara. Tá na Claraboy. Eu vou blitzar aqui, velho. Eles tão flashando, mas eu sei da onde, mano. Será que ele tá jogando flash lá de baixo? Ah, ele tá lá embaixo ainda. É, é black e verde. Rastreando. Dois Claraboy. Dois Claraboy. Dois Claraboy. Tira a cara. Tira a cara no meio de baixo. Tá aqui, birra. Tá aqui, birra. Toda o final da B aqui, mano. Dá para sair lá fora e pegar ele, mano. É isso que eu quero fazer. Vai lá. Não, lá na garagem. Tá aqui, mano. Tá aqui, mano. Ah, não, foi mal. Eu assustei, mano. Aí também tu foi abrir na cara do cara, mané. Nossa. Peguei ele, peguei ele. Tem hora que ir errado, velho. Queria ter matado esse Blackburn, velho. Tem que ter essa hora pra pular e pegar ele, ó, Stary. Ai, ai. Oi, Stary. Nossa, a Ashe pegou na tua esquerda aí, Stary. Na tua esquerda, tua esquerda, tua esquerda. Aí, na tua esquerda, a Ashe morreu, Stary. Plantaram, plantaram na B, plantaram na B, plantaram na B. É o Blackbird, é o Blackbird. É o Blackbird. Jogou? Não sei, mano. Tava no sangue, acho que é corpo. É corpo, é corpo, é corpo. Proteja as bombas e desabilite os ativadores. Deve estar na janela. Ih! Mano, você tem que ir. Pelo céu. Peguei ele, peguei ele. Mostra que eu não dei nenhum hit nele. Puta, olha, ele pisou na trepa ainda, logo depois. Caralho. O idiota caiu de novo. Puta que pariu, mano. O pior é que você não pode nem reclamar do ping, mano. Porque o ping dos cara tá igual ao nosso. Então a gente pode reclamar sim. A gente joga aqui pra ser lagado. Oi, gente, tudo bom? Eu tô 321 de ping. Oi, gente. Opa. Pensei que ia rolar aquela trolladinha do silêncio. Não, comigo não. Aquela que a pessoa fica alô. Gente. Eu fico triste. Pessoal. E aí, filho. Beleza? Tem vaga aí? Tem. No lugar de um idiota aqui. Saiu de novo. Caiu de novo. Nossa. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas. Então tem que pegar em cima. Que pariu, mano. Tá aqui. Ah, dá pra ganhar ainda. Uhum. Eu acho que é ruim, gente. Eu tenho uma raiva desse bagulho que o Afin que faz. Você não tá ligado. Se você fizer esse bagulho na minha frente, eu dou um soco nele. Eu tenho uma raiva desse bagulho que o Afin que faz. Esse negócio de dar TK nos amigos. É que eu pensei que ali embaixo. Aí eu fui falar em cima. Não, não. Eu tenho raiva desse... Que você faz. Mano, eu tenho vontade de dar um soco. Mas então, eu tenho que querer agora. Ah, vai tomar um teu fio. Jufé. Incessão em 10 segundos. Incessão em 5 segundos. Tá tirando, tá tirando. Ó, o cara vai marotar aí, hein. Amor de Deus. Não, idiota. Oh, meu Deus do céu. Isso vai dar uma merda. Tem lugar aqui, ó. Ah, vai tomar no cu. Que mentira do caralho. Filha da puta. Você morreu, amor. Você morreu. Varandinha. Cara, você trouxe 5 tiros no meu peito. Parece que ele deu 1 na minha cabeça. Vai tomar no cu. Ó, o cara chegou lá fora. Voltou. Mentira. Mentira, esse cara aí, esse cara aí. Vai tomar no cu, velho. Ele parece que adivinha. Eu consigo... Ah, vai tomar. Desce, sopinho. Desce, sopinho. Desce que deu merda. Pega a cover aí, querido. Ele tá fechado, ele tá fechado, ele tá fechado. Pega a câmera, velho. Você não destruiu a câmera, velho. Sacanagem, né, meu? É muito sacanagem. Você tá ligado que nenhum tiro seu pegou, né? Pegou 1 é muito. Você tá morto já, fio. Eu vou matar ele. Você tá aí, em cima de você. Seu ladinho aí, né? Ele na escada, fio. Aí. Boa, fio. Boa, fio. Caralho, ó. Ele tá bem no canchinho aqui, ó. Vai, vocês ganharem essa. Na próxima eu mato 5, hein. Tá com as balas aí, Patif. Só tem mais 2 pente, hein. Patif, nem tá vindo. É você, Edris. É, você, Edris. Desculpa. O que eu faço? Affinco, eu explode essa janela aí na merretada. Não, daí você não vai pegar ninguém, Affinco. Pode, pode. Tá, pô. Eu desceria. Tá acabando suas munição, Affinco. Eu vi. Vou dronar por um minuto ainda. Sobe aí, Affinco. Aí mesmo. Rapel. Martela aí, então, e sobe a escadinha. Martela aí, sobe a escadinha. Vai. Um minuto, querido. Pode entrar. Ó. Ó, tem passa aí. Eu não tenho drone, Edris. Dá de cima. ver se a caveira saiu de lá, o... Ela tá lá ainda. Agora saiu. Saiu, saiu. Tá na frente da bomba. Na frente... Atrás do sofá, na frente da bomba B. Fiquei, fiquei. Atrás do sofá, na frente da bomba B. Atrás do sofá branco. Vai, Fink. Vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo. Dá uma marretada aí na sua frente, que é o banheiro. Ai, ai. Atrás do sofá, na esquerda do drone, você diz ou é isso? Na direita do drone. Banheiro, banheiro, na sua esquerda, deve ficar pra parede. Deve ficar pra parede na sua esquerda. Mas atrás da bomba, é. Bem na frente do drone, se você quiser, eu marco. 30 segundos, time. Aí, tá aí. Isso, isso. Pode entrar que o outro tá no corredor. Afim que eu quero na frente do banheiro. Afim que eu quero na frente do banheiro. Tá lá no banheiro, um. Ele tava no corredor aí. Eu te aviso, planta que eu te aviso. Afim que eu te aviso, planta pra carentir o tempo só, Driss. Ai, na frente, na frente, na frente. Aí, vai, vai. Agora planta. Vai plantar, Driss. 10 segundos. 10 segundos restantes. 5. 5 segundos. O ativamento de bomba iniciado. Aí, eu fico no teu drone. Se esconde aí. E se você vier... Aí, que você não consegue vir. Se ele for ele, ele vai morrer, Afimco. Afimco, põe sua cara lá. Morre, mas dá a calma pra ele. Sobe seu corpo. Ó, tá vindo, tá vindo. Tá vindo, tá vindo. Marquei, marquei, marquei. Marquei, marquei de novo, marquei de novo. Para aí, isso aí, tá bom. Aí, boa, time. Boa, porra. Vai, 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 vai. Vai dar, vai dar. Vem mamar, velho. Essa filha da puta me matou tão mentirosa. Toda rodada tem um que salva, tá ligado? Eu matei dois nessa ainda, mas pelo amor de Deus, velho. Eu morri muito idiota. Pô, não é overtime ainda? Deu. Vamos. Caraca, eu matei sete, velho. Caraca, eu matei sete, velho. Que raiva, né, velho? Eu vou cuidar das caras aqui com os carrinhos. É BR, esse cara. Agora um deles caiu. É, o ping desses malucos, eles não são europeus, mano. Ou eles são o Dimitri ou o BR. Ou a Argentina, velho, eles não são o Dimitri. A comunicação da minha bomba foi comprometida. Vem bec, o cara caiu com o meu... Peguei. Localizaram uma bomba. Plantear defesa de acordo. É aqui, né? Ih, alguém caiu. Tô vendo o Crollan. Ô, eu... Nossa senhora. Eu tô vendo algum carrinho, eu não consigo achar onde ele. Ele tá aqui, velho. É bom do munição! Puta, que aflição do caralho. O carrinho tá aqui, eu não tô conseguindo ver ele. Sim, exato. Tá aqui, velho, eu não tô destruindo. Tá de pulse. Já tem na Claraboya, já tem na Claraboya. Tem. Já tem no W da Claraboya. Aqui mesmo? Carregador novo, carregador! Tem dois lá, filho. Põe cada não. Mano, eu consigo matar, eu acho, na Claraboya. Pegou da onde, Liz? Paraboya? É, velho. Cagado demais, mano. Aí se eu tomar pra te ver, vai ter o pé. Alguém entrou em algum lugar já. Tem que entrar em outro bombe. Acho que entrou em outro bombe já. Para a Claraboya ainda. É. É aqui, né? Ó, tem dois na janela do meu bebê, mano. Um é blitz e um é ash. Não é blitz não, um é shield só. Dois por janela. Ó, na direita, na janela da direita agora, Pati. Tem um shield. Tem dois aqui na porta comigo. Não, é só um, é só um. O outro tá aqui, ó. Vou marcar ele. Não, não, então... Ó, tô marcando um deles, ó. Tô marcando. Tem um aqui, velho. É shield esse, Pati. Ué? Era o... Ué, por que ele não matou esse plano, né? Ah, ele tem o drone, mano. Ele tava olhando o drone deles, velho. Calma, velho. A Bix aqui, velho. Falei? Desculpa. X1. Stars, stars. Falta esse maluco cair, mano. Stars, there, there, there. Don't show yourself, don't show yourself. Hide. Hide, man. Nossa, só falta isso. Nossa! Nossa, calou minha boca demais. Calou minha boca demais. Nunca mais falo nada. Eu nem vi o cara. Eu nem vi o cara. Mano... Chegaram a ver esse maluco? Eu vi, eu vi. Na câmera dele eu vi. Eu vi, eu vi. Muito demais. Ai, caralho. Mano, eu não sei como eu matei... Agora só falta esse maluco cair. A gente ficou com dois a menos aí. Será que ele não conseguiu voltar, não? Nem um terço, não tá? Que erro, cara. Essa partida me emocionou demais, mano. Na moral. Eu tô emocionadíssima. Não, mas o bom de jogar no Dimitri, pelo menos você dá aquela emocionada, mas a emocionada daqui pode ter volta. Nós estamos emocionados demais. É hora de jogar contra a Hacked, você emociona e não tem o que fazer. Cara, os inimigos acharam uma bomba. Que está bom? Olha, força a garagem. Para aí. Armadilha OK. Mantenha a distância. Lodolama, calma. Lodolama, calma. Carregou agora, calma. Eu vou... Marotar lá em cima, né? Restam três segundos. Nossa. Nossa, pincalma. O Lodolama aqui. O Lodolama aqui. O Lodolama aqui. O Lodolama carregou o último round aí, Staninho. Falei mal do cara, ele matou todo mundo. Matou todo mundo, não. Matou dois, mas foi suficiente para... Não, ele matou... Ele ficou um V2, ele matou os dois. Tenta voltar aí, Staninho. Senão vai tomar bomba, mano. É. Rastreando inimigos. Pior que quando cai assim... Só dá para fazer o seguinte. Eu tenho que... Botar... Abrir o... Tem que pôr... Boludo. Prost. É shield, Afin? Montagne. 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 Ó, tem a Blackbird. Eu acho que... Contra a shield no lag é muito ruim, mano. Que a facada não registra nem fudendo. Eu preciso tentar voltar, mas pela portinha da escada ali eu vou tomar. Deixa eu ver se eu acho outro caminho. O Afin morreu aí em cima para o Montagne. Vai com calma. É... Não, tem... Tem dois aí em cima. Tinha dois. Tinha mais uma Ashe, eu acho. Consegui um Ashe. Tem um no servidor. No corredor do direito do servidor. Fica de frente para mim. Lá no final. Ele fica marcando ele, Patife. Ó, dois aqui. Dois aqui, Patife. Aonde? Em cima de você? Explosivo C4 remoto. Show de foi. Botolama caiu. Eu e você, Patife? Ó, tem mais um aqui no corredor. Na minha frente. Vai, vai. Puxa. A portinha. Peraí, a portinha. Eu tô com medo de me levar nas costas. Não registra o giro. Que ódio. A Ashe na cozinha é muito meada, Patife. É a última. Tá na cozinha. Calma aí, calma aí. Não mata ainda não, Patife. Pelo amor de Deus. Não, mata. Pelo amor de Deus, Patife. Não confia no instante. Não mata, foda. Não tem ganho. Tem mais um round, sério? Não tá na onde? Eu sei, mas eu não vou morrer. É, não. É, não. É, não. É. Patife, tenta ir pela esquerda. Da a volta. Vai, mirada. Provavelmente vai ficar lá no final do corredor, Patife. A cara na trap se fudeu. Ah, filha da puta. Mano, olha a trap que eu botei, né? Eu sou foda. Não, mandou bem, Afinco. Não, te amo, Afinco. Na moral. Obrigado, cara. Cara, vamos que agora a gente tá com 3, hein, mano. Ae, o cara entrou. Porra, que alívio. Oh, Glória. Caralho. A gente tava ganhando toda, assim, sério. Eu falei. Eu falei pra segurar. Nossa, a gente tá com 3, agora que eu vi. Ae, o ladlema voltou também a tempo. Não, voltou tudo. Voltou tudo, porra. Eles vão pegar aí embaixo agora, hein, mano. Thermite, Thatcher. Vamos comer por fora. Não vamos mais por dentro, não. Vamos comer por fora, de foda-se. Tô muito puto com essa partida, na moral. Eu queria enfiar o controle no conteúdo de vocês, maluco, aí. Ih, Midras. Olha. Oh! Uh. E o Lodolama caiu. Que boa. 4x4. Esse Lodolama, ele parece uma bola de pingue-pongue, esse cara. Filha da puta. Ah, não, não. Tá, tá, tá. Conseguiu voltar. Tá bom, porra? Olha aí, galera. Colocaram uma recepção lá. Embaixo, não. Não, garagem. Embaixo. Tem muito barulho aqui. Pô, a gente tá passando isso muito na cagada, né, mano. Tá sendo muito isso na cagada. Tá sendo. A gente teve várias rodadas aqui que dependeu de um e, mano, deu certo. É, tipo essa última, o cara caiu na trap, mano. Oh, os caras... Mano, eles fizeram algum bug nessa porra, cuzão. Eu não sei qual que é, mas todos eles atiraram na parede da garagem. Ah, é. Aqui o Thermite não estoura. Fica bugado o Thermite. Se eu colocar o Thermite na parede, não vai estourar. Mas eu estourei na última. Tenta colocar embaixo. Não então, mas eles fizeram isso porque buga. Tenta colocar embaixo, na parte que não tá quebrada. Tá. Agacha, vou pôr o Thermite. Nossa. Nossa senhora. Que medo que eu tirei, ó. Três Tete Orneiros não estão com mente, não. Melhor. Ele vai estourar, mas vai continuar uma parede. Ah, é normal. Foi normal. Foi normal. Ó, não vai dar botão no outro aí, hein, porra. Tem muita gente aqui, eu vou ir pro Teatro. Peraí, peraí, peraí. O Palma, peraí. Bróxido, pô. Brone ativado. Tá dentro de mim, Pati. Cuidado, Pati. Cuidado, Pati. Cuidado, Pati. Aita com a maleta, quem que é Ashe? Plantei, plantei. Matei, matei um ali. Boa. Plantou, plantou? O outro tá na esquerda, o outro tá na esquerda, depois da escada. Nossa, C4, velho. Ó, tô marcando ele, tô marcando ele, Pati. Tô marcando ele, Pati. Aqui ó, tô marcando, tô marcando. É uma frosh, shot. Não, tá de metralhadora, uma frosh de metralhadora. Tenta plantar, Pati. Planta aí, planta aí, planta aí. Passar pro seu lado, pega. Matou. Boa, eu amo vocês, velho. Friesa, caralho. Friesa, porra. Admite meu cu. Olha esse estélio. Olha esse estélio, não matou ninguém, velho. É, estélio, a buchilha aqui tá com. Pesada, hein, querido. Tava afim de te carregando aí. Eu acho que é lipo, Pati. Se você colocasse em cima da onde tá quebrado, não estourava a porta. Muda a pari agora, hein, mano. Pelo amor de Deus. Vai tirar esse maluco. E eu fiquei prata 3. Ah, eu também ranquei a prata 3. Ah, é o máximo, né, que dava a ranquear agora. Mas eu não ranquei, não. Não sei, eu já vi maluco falando que pegou com ouro, mas eu... Bom, por enquanto eu invicto, mas eu acho que não... Eu acho que o máximo é prata 3. Se você ganhar uma, vai pra ouro. Uff! Tchau.